Ora, você que é microempreendedor aqui na cidade de Bacabal e região, o Marcelo tem uma novidade para você e uma oportunidade para você mudar de vida. Quer deixar um recado aqui para você. Marcelo, que recado é esse? Que oportunidade é essa? Boa tarde, Railima. Boa tarde a toda a região do Médio Mearim. Eu sou o Marcelo Silva, sou gerente regional do Prospera. E nós temos uma grande novidade para todo o Médio Mearim e, na verdade, para todo o Maranhão. Nós trabalhamos com empréstimo para microempreendedores. Você que tem a sua atividade, que é vendedor de geladinho, que tem a sua atividade menor, que tem uma atividade de grande porte, nós temos o crédito certo para você. Nós temos o Agente Prospera, que visita a sua atividade pessoalmente e dá o suporte que você precisa, o empurrãozinho que você precisa para que você possa fazer a sua atividade crescer e desenvolver. Além do crédito, nós temos outros produtos. Nós trabalhamos também com a abertura da conta, com a venda da maquineta. Você pode ter acesso a outros produtos, como capitalização, 100% na comodidade da sua residência. Está bom? Eu sou o microempreendedor, Marcelo. Eu quero fazer o empréstimo. A partir de quando pode fazer? Excelente pergunta, Railima. Nós, como falei, nós trabalhamos com microempreendedores. Nosso crédito vai de R$ 500 até R$ 60 mil. Então, Marcelo, preciso de um valor menor, quero dar um empurrãozinho ali, comprar alguns produtos. Nós estamos presentes. Marcelo, quero fazer uma reforma no meu ponto comercial. Nós também temos o crédito certo. Então, essa reforma pode ser de pequeno porte, pode ser uma reforma de maior porte que vá até R$ 60 mil. Assim também como a compra de produtos. Quero renovar meu estoque agora para as festas de final de ano, Natal. Faça o crédito de capital de giro para a compra de mercadorias, para acelerar a sua atividade, que você possa ter um fechamento de ano aí com muitas vendas. E em parceria com qual banco? Então, boa. O Prospera Santander é uma empresa do Grupo Santander. Um banco que está presente em todo o Brasil. É um banco internacional. E agora está em grande expansão no estado do Maranhão. E junto com essa expansão do banco, nós estamos também trazendo essa expansão. E estamos hoje em mais de 20 cidades do Maranhão, com sede, atuando em quase 200 municípios do Maranhão. Então, o Santander é o nosso grande parceiro aqui nesse projeto que nós estamos trazendo aqui para o Maranhão. E eu posso parcelar até quantas vezes? Muito bem. Nós temos o crédito para capital de giro, que ele funciona ali até nove vezes. Você pega o crédito, nós entendemos que o capital de giro é um investimento em que você precisa do retorno rápido para poder comprar mais mercadoria e fazer a sua atividade girar. E nós temos o crédito para reforma da sua atividade ou compra de maquinários. Marcelo, estou com maquinário, eu preciso comprar um maquinário novo para fortalecer a minha atividade aqui. Esse crédito você pode parcelar ele em até 24 vezes, que você vai tendo retorno daquele bem que você comprou e vai pagando de forma mais tranquila ali, sem impactar o seu orçamento mensal. A pessoa pergunta, Marcelo, eu quero fazer esse empréstimo, financiar, o que eu devo fazer? Eu devo vir aqui do Banco Santander ou ter alguma pessoa para me visitar? Ó, nós temos aqui na região dez agentes de crédito que atuam na rua visitando os clientes que têm interesse na sua residência. Dentro de Bacabal nós temos a agência do Santander, que fica aqui na Avenida Getulio Vargas, bem conhecida, a gente já está com mais de um ano aqui na cidade. Então, você pode procurar a agência e falar, olha, eu tenho interesse em fazer um empréstimo no Prospera. Você vai ser direcionado, nós temos uma equipe aqui que vai atender. Aqui embaixo também, você pode acessar os telefones que vão aparecer aqui embaixo e também o QR Code. Você pode fazer a leitura do QR Code, preencher o cadastro, que automaticamente alguém vai entrar em contato com você, vai falar do Prospera e você vai passar a ser nosso cliente. A pessoa pergunta, Marcelo, mas o juro, Marcelo, como é que fica o juro? O Raílima, o juro tem uma variação de acordo com a movimentação de cada cliente, de acordo com o momento que cada atividade vive. Mas eu garanto a você que nós temos a melhor taxa de juros do mercado. Ninguém que trabalhe com microcrédito hoje consegue ter uma taxa de juros tão atraente, tão acessível como a do Prospera. Então, vale a pena procurar, né? Com certeza, com certeza. Pessoal, facilidade no processo, nós conseguimos liberar o crédito no mesmo dia, no mesmo dia que se realiza a visita, o cliente já sai com o dinheiro na conta e já pode fazer as suas compras. Na comodidade do seu lar, você não vai sair de casa, você vai ligar, marcar uma visita, o nosso agente Prospera vai lá, treinado para dar o melhor atendimento, tanto no cuidado com o cliente, como também no suporte, para que o cliente possa desenvolver cada vez mais a sua atividade. Você, Marcelo, quer dizer que o cliente, no momento que faz, que é aprovado, já sai com o dinheiro na mão, já para fazer a sua comprinha, já para comprar mais material para a pena do seu geladinho, ou de outro empreendimento? Ó, o processo é todo online, tá? A conta, nós abrimos a conta naquele momento, naquele momento a conta já é habilitada, e o crédito já pode ser aprovado a partir daquele momento. O crédito está na conta, o cliente já pode fazer toda a transacionalidade que ele precisar, a realização de piques, pagamento de boletos e tudo, no momento da visita. Então, todo o processo é realizado naquele momento, qualquer outro produto do banco que ele tenha interesse de trabalhar, ele consegue ter acesso também através do nosso agente de crédito e através daquela visita naquele momento. Marcelo, repete mais uma vez, explicando o que é essa linha de crédito para o povo, que o povo com certeza quer saber, mais uma vez. Muito bem. Então, o Prospera Santander Microcrédito trabalha com crédito para microempreendedores, com valores que vão de R$ 500 a R$ 60 mil, e todos os microempreendedores podem fazer. Marcelo, eu não tenho CNPJ, não tem problema algum. A comprovação de que você tem uma atividade produtiva é realizada pelo nosso agente Prospera. Ele faz a visita e confirma que você tem uma atividade lá. Não precisa ter firma registrada. Só a mercadoria que é a comprovação que você está vendendo o produto é o que garante que você tem uma atividade e que nós vamos poder emprestar um crédito para você. Marcelo, tem um nome negativado? Pessoal, não se preocupem. Entre em contato. Nós temos várias flexibilizações para alguns clientes que têm alguma dificuldade, que passaram por alguma dificuldade em relação ao nome restrito. Quer dizer que ter pessoas que estão com o nome negativado podem fazer também. Não se preocupem com isso, porque nós temos uma análise diferenciada. Então, muitos dos clientes que têm um nome negativado hoje por alguma situação da vida, nós temos condições de analisar e tentar o crédito também. E não só o crédito, como também toda a assessoria financeira e os demais produtos que nós temos a oferecer dentro do Prospera. Então, fica aí o convite para você, você que quer crescer na vida, que é, meu irmão, você que é microempresário, então fale, entre em contato com esses números que estão passando aí no nosso canal aí e entre em contato também com o Marcelo, também pode vir aqui no Banco de Santo André para você resolver a sua vida. Repórter Rai Lima, para a TV Mearim.